Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês aqui no canal, e o vídeo de hoje, gente, é o vídeo de acabados do mês, tá bom? Entre um mês e outro, tá? Já estava querendo fazer esse vídeo já faz um tempinho, só que toda vez que eu ia fazer, acontecia alguma coisinha, e aí eu, pô, não gravei, gente, eu estou querendo jogar fora, né, já descartar pra reciclagem essas coisinhas que eu tenho aqui, tá bom, meus amores? Lembrando que somos em cinco pessoas, tá bom? E outras coisinhas já foram pro lixo, né? Vou começar aqui pra não ficar muito longo. Gastei aqui, gente, muitos sabonetes, né, só que alguns já foram pro lixo, os que eu consegui resgatar, guardar só foram esses, né, vocês sabem que é bem básico esses sabonetes que eu uso, Luxem, esse aqui também é muito bom, gente, ó, maravilhoso, da Eve, hein, esse aqui também, e outros e outros e outros, aí que eu já joguei fora, tá bom, meus amores? E também, gente, gastamos aqui bastante, vocês já sabem, né, muitos desodorantes que a gente gasta aqui, né, os meninos usam muito, a gente usa bastante mesmo, desodorantes, tá? Então, olha só, quantos nós gastamos nesse, entre um mês e outro, bastante, né? Usei desse suave aqui, que é bem baratinho, né, pra vista do Dove e do outros, ó, oito e pouco, esse aqui, ó, nunca tinha experimentado, e é maravilhoso também, tá até um em uso, mais sendo que esse nomezinho do outro que tá lá, é laranja, aí usamos esse, usamos esse aqui, ó, que eu estou também amando, esse da Rexona, bambu, que é maravilhoso também, e o queridinho, né, ó, Dove, né, que vocês já sabem, né, que a gente aqui somos apaixonados por esse Dove aqui da tampinha azul, gente, muito bom, tá até molhado as coisinhas porque tava guardado, e também lá atrás, né, na chuva, como é que está na cidade de vocês, gente? Aqui tá bem frio, tá chovendo bastante, né, tem dia que faz sol, tem dia que já chove muito, ontem e hoje foi só chuva, ó, tem esse aqui da Axie, ó, também que o meu esposo usou, tá amassadinho assim, é porque a gente tava brincando com o Pingo e pisou, ó, mas é muito bom, ele gostou muito também, esses foram desodorantes usados entre um mês e oito, tá bom? E outra coisa que a gente aqui usa muito são o shampoo, gente, shampoo, né? E o que eu uso no momento é esse, shampoo da Seda, vou até comprar alguns profissionais também, porque esse aqui é mais pra cabelos virgens, assim, que não leva química, tudinho, mas é bonzinho, né, porque é baratinho, gente, ó, usei esse aqui, ó, pretos luminosos, usei esses dois de ceramidas que também eu acho bem cheiroso, né, lembra muito a infância, esse aqui liso extremo, ó, esse aqui é danos, não, pós-danos, né? Nós usamos muitos porque é um precinho bom, né, dá pra gente usar, tá bom? E também usei, gente, ó, esse desodorante aqui que acabou, que é maravilhoso, ó, da Natura, né, que eu amo demais, vou até pedir outro, porque eu gosto muito do cheirinho dele bem suave e outro é pra clarear também, né, ajudar a não escurecer as axilas de tanto que a gente, né, se depila, gente, então, ó, muito bom, tá? E usei, é, acabou também, gente, ó, nossos queridinhos aqui, ó, leite de rosas e leite de colônia, né, tem mexo com proesse, mexo com proesse, pra variar um pouquinho, mas é muito bom, gente, também usar com moderação, porque contém álcool, tudinho, mas é bom pra limpeza do rosto, do pescoço, das axilas, né, que sempre costuma ficar mais sujinho, né, por mais que a gente tome banho, se esfregue bem, mas sempre fica uma poeirinha aqui, o sabonete, e esfregando não sai, né, gente, então, ó, muito bom isso aqui, tá bom? Eu gosto muito de usar. E acabou também o, ó, esse creme aqui da seda também, né, eu não uso não, mas meus filhos usam, os meninos, e minha filha não usa creme assim de pentear, só condicionador mesmo, livinho, mas eles gostam desse aqui também, aí vou comprar outro, né, de outro cheirinho pra eles também, que isso aqui já enjoaram, porque... Aí acabou também, gente, esse condicionador, tinha outro, acabou, essa aqui tinha o restinho, ó, da Avon, né, vou dar um tempinho, mas ele é bonzinho também, tá? Porque eu tinha aí que eu tinha ganhado, então tínhamos que usar tudo, mas é muito bom os produtos da Avon, gente, eu gostei também, o cheirinho é bem suave, bem gostoso, e eu... E eu torno a usar novamente, com certeza, né, tinha oportunidade de comprar. E acabou também pasta, né, acabou essa, acabou mais duas, só que foram pro lixo, uma menor e outra maior. Aí acabou, gente, isso aqui é prática, né, gente, a gente não fica sem uma pasta de dente. E acabou também o bar lá, gente, do meu esposo, ó, acabou, que ele sempre usa, né, porque ele trabalha de bota, com a meia, passa o dia todo com aquelas botas de couro, então costuma ficar bem com cheiro de chulé, né? Aí ele... ele usa muito isso aqui, né, coloca lá no sapato, na meia, e fica beleza, nem fica com mau cheiro nenhum. Então eu vou comprar também. Tem gente que até usa, né, gente, esse talco em, assim, criança, pra assadura também, que é bom. Tem várias funções aqui, eliminadores, até nas axilas, gente, ó, axilas e os pés, ó. Tem muitas utilidades, não é só pra chulé, não. Aí acabou também o olhinho, né, do meu marido, que ele gosta de usar, né, eu uso, mas uso pouco. Mas ele gosta de passar um olhinho no cabelo, pra amolecer, ficar bem bonitinho. E ele gosta muito desses olhinhos, sempre eu que tô comprando, né, varia, assim, com de uva, com outros. Aí ele não fica sem também esses olhinhos, não, até que compra, acabou e não comprei mais. Acabou esses coisinhas aqui, ó, gente, esses... Esses tratamentozinhos aqui, que vêm no mercado mesmo. Às vezes eu compro, assim, gente, pra colocar na hidratação, né, a gente é pobre, tem que comprar essas coisas mesmo, gente. Não dá pra gente comprar essas coisas de salão, só quando realmente tem oportunidade, né. Mas a gente dá o nosso jeitinho brasileiro, né. Olha só, acabou esses dois coisinhas aqui pro rosto, cremezinho, gente, que é muito bom. Ó, maravilhoso, uso bastante, né, bastante, principalmente quando eu tô em casa, né, uso muito mesmo. Esse aqui, gente, é uma dicasinha, tá, porque não tinha acontecido comigo, mas aconteceu. Vocês sabem que esses cremezinhos são bem branquinhos, ó. Tem até, ó, ainda um pouquinho aqui, cadê? Ó, são bem branquinhos, eles não são amarelados, mas eu passei o dedo, eu acho, porque esse aqui ficou amarelo, ó. Então, acho que oxidou, né, então não é legal a gente passar o dedo, tá, acho que na pressa passei o dedo, mas não é indicado não, tá, gente? Ó, aconteceu comigo, ficou amarelado, então vou descartar, porque eu não sei a causa que faz, então eu passo nos pés, né, nos pés, na rachadura, vou ver se eu passo. Se eu deixar ali, vai passar nos pés pra não estragar totalmente. Mas, se você for tirar, pega uma paletinha, pega um, a pontinha do pente, a pontinha da escorra, qualquer coisinha assim, menos o dedo, porque fica assim, ó, amarelo. Mas eu vou colocar nos pés isso aqui, porque eu vou descartar não, vou colocar nos pés, na rachadura dos pés. E acabou também, gente, ó, o lili, outro lili, esse aqui foi o da minha filha, tem até um algodão dentro. Acabou, né, o meu acabou, e é uns potinhos tão bonitinhos, né, mas não sei se eu vou ficar, ou vou jogar, vou descartar, porque isso aqui tudo vai pra reciclar, acho que meu esposo também trabalha com essas coisas, né, no caminhão lá. Então, já vou dar ele pra ele levar lá pra firma dele, pra firma que ele trabalha, aliás, né, gente? Ó, muito bom. O lili é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. E acabou também, meus dois queridinhos aqui, meus amores, olha só que maravilha. Esse aqui é maravilhoso, maravilhoso, gente, amei o meu lili. Eu vou até guardar esse frasquinho, porque é muito bonitinho, né, vai na bolsa, vou colocar outro perfumezinho aqui pra levar. Olha que gracinha, gente, compro, quero, tô louca pra comprar novamente, porque eu amei. E o meu queridinho também, pena que isso aqui não dá pra abrir, mas esse aqui é meu querido, gente. Aqui é minha marcazinha, que eu amo, minha marca que eu amo aqui, ó. Acordes, amo demais esse perfume, muito charmoso, muito envolvente. Esses dois, né, são dois perfumes envolventes, gente, eu amo muito, não entendo muito, assim, de notas, essas coisas assim, Mas eu acho eles muito, assim, envolvente, muito gostoso. Então, esses aqui foram os meus acabados do mês, entre um mês e outro. Outras coisas já foram pro lixo, mas eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Aqui tem conteúdo, né, pra todo tipo de gosto, porque vocês sabem que aqui é um canal diversificado, tem de tudo um pouquinho, mostro rotina, mostro receitinha, mostro faxina, mostro tudo, gente, tudo pra vocês, né, tudo pra qualquer gosto que quiser, tem aqui. Então, você que é novo no canal, se inscreva nesse nomezinho aí, ó, vermelhinho, tá bom? E vem fazer parte dessa família, assina, toca o sininho lá, pra poder você receber todos os vídeos que eu postar aqui, tá bom? Então, beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.